Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o episódio 74 da nossa série, o desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com, usando o repertório do Bob Fischer. E galera, seguinte, você gosta desse desafio aqui, você está aprendendo com esse desafio, não esquece de já deixar o like aqui no vídeo, isso aqui é bem importante para o canal. E deixa nos comentários também o que você está achando aí do desafio, se você está conseguindo evoluir com as explicações, com as partidas também. Deixa aí nos comentários para eu saber, beleza? Bom, bora começar aqui o desafio de hoje então, já vou colocar para jogar. E beleza, primeira partida estamos de brancas e enfrentando um adversário de 1854, mas ele abortou a partida. Vamos colocar outro então, seria legal, seria o adversário com o maior rating do desafio. Bom, agora vou enfrentar um cara com um rate até mais baixo do nosso aqui, mas vamos ver. E eu achei que ele fosse abrir a Siciliana, jogar uma Neidorf. Recentemente teve um episódio aqui, um dos últimos episódios que finalmente o cara abriu a Siciliana, mas não foi o caso aqui, ele jogou o bispo C4, capaz de jogar aquele esquema de italiana, né? Que o pessoal joga bastante aqui e lá vem ele, lá vem o esqueminha de italiana, né? Com o bispo C4 e tem aquele golpe que eu já usei até em uma das partidas, jogar um cavalo por E4, torre por E4 e D5. Porque aí eu dou um garfo e já pego o par de bispos, né? Vamos jogar o cavalo por E4 aqui. Então, quando ele tenta ir jogar com C3 para jogar com D4 direto, porque a ideia dele era essa, né? O que ele queria? Ele queria jogar com C3 e D4 direto. Mas aí ele me dá essa possibilidade aqui, de jogar esse cavalo por E4 e D5. E aí eu dou um garfo e acontece que ele não tem uma resposta muito boa agora, né? Se voltar... É, eu acho que a melhor deve ser essa, né? Deve ser o bispo D5, Dama D5. Mas aí nós já temos o par de bispos de graça e ele tem ainda um peão fraco, um peão atrasado aqui em D3. Que a gente pode organizar as peças para começar a bater nesse peão. Agora ele faz esse C4, que além de deixar esse peão ainda mais vulnerável, ele enfraquece a casa D4. É... Para onde que vou voltar essa Dama, né? Eu posso voltar a Dama para D7, talvez. Vamos voltar ela para D7. Porque eu quero desenvolver o meu bispo através do fianchetto. Eu quero jogar com B6 e bispo B7. Então vamos rocar agora. E eu quero jogar com B6 e bispo B7. De repente jogar um bispo F6, ocupar a casa D4. E aí o par de bispos vai jogar, o peão cada vez mais fraco. Vamos ver como que ele vai jogar aqui, mas a posição está difícil para ele já. Acho que eu vou jogar um torre D8 primeiro até. Já ameaçando Dama por D3. Porque agora... Tem uma questão para resolver, né? Como que ele vai defender esse peão de D3. Ameacei simplesmente jogar Dama, toma D3. E... Não está claro como que ele vai jogar, né? Porque assim, se ele jogar cavalo E1, eu posso ocupar a casa D4 e posso também pensar em cavalo B4. Se ele jogar torre E3, pode ser. Talvez das opções seja a melhor, né? Porque... Ah, mas aí esse eu troco. Ele vai tomar de bispo. E aí está caindo D3, né? Eu tenho que ver se ele não vai tentar me dar uns golpes aqui, porque... Com certeza ele vai tentar me dar uns golpes, né? Porque esse Dama D3... Dama G4. Ameaça mate. E daí... Ele está ameaçando um torre D1 também? Não, não está. Ah, está ameaçando um torre D1 também. Então, eu vou jogar aqui um F6 intermediário. Porque agora eu ataco o bispo. Ele tem que tirar esse bispo aqui de E5. Quando ele tirar o bispo, aí sim eu tomo em D3. Porque ele não vai ter mais o tema de Dama G4 ameaçando mate. E um detalhe importante também... É que o meu bispo de C8, ele está defendendo o peão de E6. Então, mesmo depois das trocas... O peão está defendido. Está tudo defendido. E aí temos... Temos um peão a mais limpo, né? Cavalo B5. Ameaçou o cavalo C7. Tocando na torre e jogando o cavalo por E6. Bom, eu tenho o E5. Se cavalo C7... Torre B8. É, eu tenho que jogar com... Com o E5. Porque aí cavalo C7... Eu tenho torre B8. E contra F4, eu vou ter um bispo F5 e E4. Assim... Então, torre B8. Cavalo D5, eu posso puxar o bispo... Para F8... Ou... Para D6. Vou jogar com o bispo F8. E contra F4, que é o lance mais lógico aqui... Bom, ele não jogou F4. E contra F4... Hum... Bom... É... F6, talvez... F6, tá bom... Toco no cavalo... Toco no cavalo... Se jogar... Rei E2... Torre D4... Torre P4... Peão P4... Temos aí um peão a mais... Par de bispos... A posição tá bem... Bem ganha... É, que depois caiu o peão ali... Já... Ficou complicado, né... É... Vou jogar aqui um... Torre D4... Para trocar as torres... Ele não pode tomar... Porque eu tomo de peão... Mas ele tomou, né... Falei que não pode... Porque agora tá caindo C4, né... E contra esse... Eu posso jogar... Torre C8... Ameaço 2 por C4... Contra B3... Eu faço B5... Que eu tô ameaçando tomar em C4... Ele não pode tomar em B5... Que cai o cavalo... Não pode torre C1 defendendo o peão... Porque cai o cavalo também... Que a torre fica no ar... Então vamos tomar... E torre por... E agora nem tem uma casa boa... Para levar o cavalo, né... Tá caindo o cavalo... É... No fim... Essa aqui... Ele foi muito dominado, né... É... Vamos jogar um... Um Rei F7... E4... Agora com ideias de... Torre C2... Vamos ver... Vamos ver... Aqui... Uma maneira de simplificar a posição... Ah... Vou dar esse cheque em C2... Porque ele não tá tendo nenhum tipo de cheque... Pelo menos por enquanto... E agora... Tomar em G2... Talvez... Ele vai ter um torre D8... Aqui... Ameaçando um bispo... Deixa eu pensar aqui... Para não... Ah... Eu vou tomar em A2... Melhor... Tomar em A2... Porque agora... Se eu tô em Rd8... Eu tenho bispo B3... Cheque... Aí... Re1 é bispo B4... Cheque... Agora os bispos... Vão... Vão dar mate aqui... Agora cheque... Cheque em C4... Aí... Cheque... ReF2... E aí... Torre F1 mate... Então cheque... Aí... Aí... Cheque... E aí mate... Bom... Essa partida instrutiva... Já caiu em posições semelhantes... A... A essa... Dessa partida... Você que acompanha aí o desafio... Desde... De sempre... Desde os primeiros episódios... Provavelmente você vai lembrar... De ter caído em uma posição como essa... É... Que o pessoal tem jogado muito assim mesmo... Esse tipo de italiana... Contra siciliana... Que o pessoal sempre fica mal... E esse é um tema típico... Esse é um primeiro tema típico... Tomar em E4... Em D5... E um segundo tema típico... É... Ficar esse pião atrasado... Em D3... Né... E a luta ali... Contra o pião atrasado... Aconteceu em diversas partidas... Aqui do desafio... Que aí... Ocupa a casa D4... Começa a bater em D3... E aí... Já começa a ter problemas... Né... Aqui o F6... Um S importante... E depois temos... Pião a mais limpo... Depois foi tranquilo aqui... Para converter a vantagem... Mas é isso aí então galera... Vamos... Chegando ao final desse episódio de hoje... Se você joga siciliana... Seu adversário está jogando italiana... Agora você já sabe como destruir ali seu adversário... Não funciona bem esse tipo de posição... Né... Pode jogar desse jeito que vai dar certo... Tá... Mas é isso aí então... Espero que você tenha curtido... Tenha aprendido mais também... E a gente se vê no nosso próximo episódio... Tchau... 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 Tchau...